Mais um do CD volume 2, estourar de todo o Brasil Vai Safadinho Mais um do CD volume 2, estourar de todo o Brasil Mais um do CD volume 2, estourar de todo o Brasil Mais um do CD volume 2, estourar de todo o Brasil Eu me entrego pra você fazer O que que sente de mim Você me tem e não sou mãe pai De mim brinquedo E me enlouquece de ação E arrepia Vai, sapatinho, vai, vai, sapatinho Alô, Leila, no camarote, um beijo, minha linda Vai, vai, sapatinho Vai, vai, sapatinho Vai, vai, vai Vai, sapatinho Vai, sapatinho Vai, vai Vai, sapatinho Júnior CD está aqui gravando tudo Toca logo a sua boca em minha boca Mas o nosso nome doense A sua boca em minha boca Soubendo isso Pessoal, Adel, comparecerá mesmo som Sobe logo o fogo Sobe logo o fogo Imagino você me tocando Me passando a mão Beijando meu corpo Você sabe me pegar de jeito e me fazer mulher Sabe me amar Me derrubar Você vai de mim o que bem quer Sobe logo o fogo Sobe logo a sua boca em minha boca E o nosso nome doense Beijo Beijo, abraça a mão Me deixa louca Toma toda E me amusar Coloca logo a sua boca em minha boca E o nosso nome doense Beijo, abraça a mão Me deixa louca Toma toda E me amusar Fala meu Deus Que é isso? Que homem é esse? Falou de uma piona dessa mostrando esse corpo aí, hein? Tá louca? Que corpo sarada é esse? É demais Aí eu me laço Quando você chega sinto um ângulo cheiro de paixão Fã clube O santeiro é esse Pega logo E me maçando a mão Beijando meu corpo Você sabe me pegar de jeito e me fazer mulher Sabe me amar Me derrubar Você vai de mim o que bem quer Sou o que eu te dar Doe no amor Vem logo me esquentar Me maquem no calor Açada um pouquinho Eu me maquem no Ei, deixa eu me ar Júnior C2 Bora mal, né? A sua boca em minha boca As carinho Levanta meu céu Beijo, abraça a mão Me deixa louca Com a toda E me amusar Sua boca Sua boca em minha boca E me levanta até o céu Beijo, abraça a mão E deixa eu não ga Toma a toda Auey Bala mal, coloca sua boca E me levanta até o céu Beijo, abraça a mão E deixa eu não ga Toma a toda Me ama nanancula Tala, coloca sua boca E minha boca Minha Schah whey gento Me levanta até o céu Beijo, abraça a mão E desse lugar Toma toda minha buzeira